A CIDADE NO BRASIL Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre E tenho as chaves da morte e do inferno O poder e a autoridade, as chaves da eternidade Estão nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo Chaves de morte, chaves do inferno Ou seja, a porta da morte é fechada agora Sobre a sua vida e sobre a sua família Não haverá morte, não haverá desgraça Não haverá inferno, não haverá destruição Porque as chaves dessas portas estão nas mãos de Jesus Cristo E a autoridade delas, a autoridade do Senhor Jesus Cristo Está sobre a tua vida Para abrir portas de vida E para abrir a porta do céu Sobre a tua casa, sobre os seus parentes Sobre aqueles que estão ao teu redor A sua boca é uma chave que transmite a palavra E abre portas de cura, de milagres, de vidas, de eternidade Em nome de Jesus Abra a sua boca agora Abra a sua boca e Deus a encherá Ou em nome de Jesus Que a sua vida, que a sua boca, que as suas palavras Possam ser palavras que abrem portas de eternidade De milagres, de bênçãos, de vitórias Em nome de Jesus Vamos concordar aqui agora Que quando você abrir a sua boca Vidas serão transformadas Senhor, em nome de Jesus Nós liberamos agora Poder e autoridade Para que a boca desta pessoa Para que as palavras que saírem dos lábios desta pessoa Abram portas de eternidade Eternidade de bênção, de vitória De cura, de honra, de milagres E fechem portas de morte E fechem portas do inferno Porque as chaves do inferno e da morte Estão nas mãos do nosso Senhor Jesus E certamente Ele nos trará vitória No nome do Senhor Que essa palavra venha ao seu coração Não perca os próximos devocionais Fique conosco